Até porque para comer o prato de frio dá trabalho Eita família, peguei camiseta mas não peguei piada Saindo agora aqui do museu Pedra da Fé Cansado, a gente subiu ali em cima, não subimos todos porque não tive condições Aí o museu, a entrada do museu, muito bonito Deu 1.700 O povo gosta do que é ruim, de desgraça dos outros Eu vou esvagar Saindo agora do museu Pedra da Fé Sentindo a cidade, indo para Barcelona agora para a zona urbana Fica 12 quilômetros daqui, estradazinha de areia Aqui nas manhas, senão a gente vai à lona Vagarinho, sem apigeei Não deu para levantar o drone, né? Assim, não deu para levantar o drone na frente da pedra Porque está ventando muito, se aqui embaixo está ventando desse jeito, imagina lá em cima E aí ele estava sem condições de voo, né? Infelizmente perdemos as imagens Perdemos não, ele não gravou as imagens de frente com a serra Seria essa imagem aí, ó Massa, o nome é bem feitinho ali Aí Entendeu? Deixa eu tirar uma foto aqui, nossa Isso aí, voltando com os vídeos Parei aqui para fazer umas fotos, registrar ali o nome Fé, né? Da pedra Fosso feitas Ainda sentindo um pouco do cansaço da subida da metade da serra Agora vamos voltar para a cidade Invistar o meu neto mais uma vez, minha filha E arrumar as malas e dar descendo para mostrar o Rio Grande do Norte E você que é novo, chegou aqui por acaso Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação automática Deixa aquele likezão para fortalecer Curte aí, como eu já disse, o like Comentem, compartilhem Né? Terá, já agradeço demais a força, valeu? Bora, Tê? Isso aí Olha lá para ela pela última vez Olha o nome bem feitinho Pela última vez o que? Hoje, por hoje Aí o Doleves, França França, Doleves Bem feitinho ali, olha Fé Viajando pelo mundo Pedra Quer subir não? Não, não, tá no vento É bateria da saca Ele disse Bora Alciano É isso aí Voltando para a cidade Infelizmente não teve como fazer os vídeos de frente Porque ele estava ventando muito Dá para fazer daqui Mas A bateria já está descarregando também A bateria está fraca, enfim Vai ficar para uma próxima aí Quem sabe Na próxima HD também não vem E levanta os dois drones aí Aí sim Sentindo direto aqui vai para São Tomé, né? São Tomé É Serro Coral Lagoa Nova Guarro Enfim Aí é por dentro, né? E é isso aí, pessoal Estamos aqui na cidade de Barcelona Como eu já falei Mostrei um pouco da cidade Né? Nos primeiros vídeos aí Lê a Serra da Arara Né? É um pouco da cidade pequena Pacata Mas muito acolhedora Pessoas muito acolhedoras Conjunto divino amor aí E é isso Eu, Faroes Motovlog Sou daqui De origem Nasci e me criei nessa cidade Saí daqui com meus 24 anos 25 anos Fui embora daqui Fui embora para Natal Para tentar ganhar vida Tentar trabalho Como até hoje moro Fora daqui Já são 20 anos Fora de Barcelona Praticamente Sempre que dá Eu venho Visitar os amigos Os familiares Agora Um motivo a mais Para vir, né? Tem um mérito Estou velho Eu sou até vovô Muito feliz Satisfeito Acredito que na próxima vez Que a gente vier Vai ter um portalzão Aqui com o nome Seja bem-vindo A Barcelona Cara Tenho foto Em todos os lugares Mesmo da minha cidade Como é que pode? Mas na próxima Acredito que já vai ter Satisfeito demais Muito satisfeito Aí Vem essa imagem da cidade Por outro ângulo Chegando na cidade de Barcelona Essa é a vista De quem vem de Natal Quem chega de Natal Chega por aqui Barcelona Perito no Urbano Zona Urbana Ginásio Pós-esportivo Da cidade A ponta do Rio Que não tem água Que é a famosa Ponta do Rio Potengi Quando tem um inverno Bom tem cheias Enfim Esse ano já botou Duas cheias Mas o Rio Aqui não é perente Ele seca Tem só umas veiazinhas Mas ele não segura enchente É isso aí Praticamente isso Valeu É o poeta Trazendo um casal Pra conhecer aqui Aqui é o nosso poeta Viu Titia Ô Dalo Aqui é o poeta da cidade Prazer Que é o nosso também A gente está mais Interessante É Que é a gente Fui aluno dele por um bocado de ano. Passei uns seis anos na 5ª série perturbando ele. Eu me formei na 5ª série. Quando eu mudei de sala, ele... Eu desconhecia a série. Toda a vida entrava, ele estava lá e eu sabia qual série era. No início do ano. Aí quando ele mudou de série, ele saiu para falar. Você está na sala errada, não? Esse cara é formado na faculdade da vida, né? Ei, hoje. Só se passamos, meu filho. Brigadão. Um abraço e... Feliz. Você é um orgulho para a terra, meu filho. Valeu. Eu tenho que fazer os contatos aqui com os aposentados. Você vem para cá para passeio ou fazer empréstimo? Valeu, hoje. Ele é quem desveste os aportes da cidade dele. Top, mais os vasos dele, um. Vamos comer alguma coisa por aqui? Comprar alguma coisa para machigar logo? A hora? Não sei. Vamos logo lá e virar a porta. Vamos embora. Vamos logo lá. É isso aí. Aí é o ostro, né? Eita, o povo vai viajar. Eita, o povo vai viajar. bota, bota, bora lá, a gente vem é, bora é isso aí, subindo aqui a Avena da Gacete Souza em Barcelona a gente já sumiu um bocado aqui já eita Jesus, cansado é isso aí Barcelona é praticamente isso praticamente não, é isso, quer comprar um frango na volta? comprar um frango, né, na volta? já tem frango pronto já, irmão, aí? tem frango pronto, hein? pronto, vamos já aí para lá, um frango desse aí para a gente mastigar estudei muito, aí os colégios aí eita, Barcelona e aí, HD E aí, Luiz é, sabe quem é mesmo não que eu tô de máscara, com uma balaclava sabe mesmo não que eu tô com uma balaclava aqui é o assentamento União, né, aqui é uma parte que se considera como rural, né, mas é dentro da cidade eu acho que é o único assentamento no Brasil, né, que é localizado dentro da cidade e isso aqui, que é o assentamento de Barcelona isso aqui é um assentamento não tem quem diga, mas aqui é o sem terra olha o que sem terra na verdade, com terra, né as casas todas de Alpen as casas muito bonitas, muito organizadas aqui o assentamento todo mundo com seu jumentinho na garagem transportezinho, motinha, carro, enfim e aí que é, minhas terras de origem daqui foi que eu saí daqui para o mundo, né é isso aí tá enchendo fogo aqui só pra vocês conhecerem a minha cidade aí se vocês vieram aqui, se estiver andando por aqui eles dizem, rapaz, era o que passou por aqui, por essa rua também não tem muito o que andar a cidade é pequena mas é isso a última tá piscando, tá gravando, né é valeu, tchau, até a próxima aí valeu, vim, satisfação, viu, filho? na próxima eu vou tomar cana que você vê que não dá certo comigo, não eu só gosto de cachaça também cerveja de atrevido, mas minha bebida é cana tchau, amor oi, Juliana oi, Juliana bom? bom é isso aí, viu o neto aí pela última vez recebeu morte visitar ele mais uma vez andando embora pra Mossoró vamos agora por outro caminho mas é só estrada é melhor de andar na passeada, né no Rio Grande do Norte vou botar a câmera pra tomar uma energiazinha disso aí beliscar um pouquinho fechar aqui em modo vento filmar a volta aqui dentro da cidade vou soltar o vídeo o vídeo só em Barcelona esse vídeo aqui na Serra, acho que vai dar uns 40 minutos de vídeo aí vou soltar o vídeo único aí está o Dóliver viajando pelo mundo Fran Dóliver já mudou o nome ou vai ficar assim? acertou 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 Barcelona, terra do poeta meu amigo Walsh professor, né amigo, irmão e ex-professor de ciência eu passei seis anos na quinta série perto do bandal seis anos na quinta série me formei na quinta série perto do bandal na vida dele lá no final do Heriberto que era meu professor de matemática mas é isso aí bom, está de volta a terrinha agora vamos comprar alguma coisa pra comer ali eita Barcelona mas antes de ir vamos beliscar um frango, né é já tem pronto já, irmão corte ele, por favor frango comprado agora vamos organizar pra descer com mais coisas aí beliscar um pouquinho e dar descendo aí pra Mossoró estou fazendo os planos de ir pro Santa Cruz, né vai ir pro Santa Cruz eu queria mostrar ela a Santa Rita de Caça, né não sei se vai dar certo, né combinar direitinho que ela conhecia lá Santa Cruz conhecia Santa Rita de Caça a maior uma das maiores estátuas se não a maior sabe quem é ela? o cara não sei é ele sabe? com essa moto a Lia já está dizendo ô, lá vai o linguarudo e agora Ramon voltando aqui pelo centro no sentido do caso você quer comprar uma coca, hein o que é isso? o que é isso? o que é isso? e aí o que é isso? e aí, meu filho? o que é isso? o que é isso? é tudo, vovô? eu vou pra limpar aí você também então vai mesmo Tá lembra, filho? Tá lembra O povo não conhece não Porque eu tô de balaclava Tive que baixar aqui a balaclava Ficou pra me ver, olhou, olhou Achou que eu pedi informação Compra só uma coca, Titi Só uma coca aí Ficou o modelo aí andando? Não Que eu vou botar a bateria pra tomar uma carga Sabe, sabe onde é Vou subindo aqui, na frente Que eu vou botar a bateria pra tomar uma carguinha Ando isso aí Biscar aqui um franguinho também E é isso aí E o demais é mais Missão cumprida Realizado Final de semana perfeito Aproveitamos aí o máximo E agora é um Já tô triste Que eu vou voltar pra Mossoró, né? Mas faz parte Eita, hospitalzão aí Aquele homem lá Mora aqui, ó Aqui, ó Lá do que abriu lá pra gente entrar O bop aqui Tá errado No mínimo E aqui não tem esse policiamento Tá errado isso aí Valeu família Até a próxima Fim 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 Fim